E aí pessoal, boa tarde! Nós estamos aqui ao vivo e foi uma loucura total, porque a gente está no meio de uma fazenda e hoje a ideia era mostrar para vocês um desfile de touros nesse momento de crise, que não dá para a gente vir visitar a nossa empresa. E a gente pensou assim, cara, vamos trazer os touros aqui para o nosso redondel, que é essa área onde a gente geralmente mostra touros, numa feira, numa exposição e tudo mais, e vamos fazer uma live mostrando os touros que a gente está aqui em coleta e para levar uma oportunidade para vocês conseguirem então ver os touros aí numa forma bem natural. E a gente hoje decidiu começar esse live com a raça girolando, então hoje a gente vai fazer girolando, depois a gente vai fazer girleiteiro em um outro momento que a gente vai avisar para você. E a raça girolando tem uma história muito bacana junto com a empresa Alta Genetics. Lá para trás, lá da época do Billy Fancy Paul, lá atrás nos primeiros touros provados pelo Sumário, a Alta já vem participando dessa evolução que essa raça hoje, que pode representar mais de 80% das vacas que estão produzindo leite, quer dizer, possui um pouco de genética da raça girolando. Então é muito importante a gente falar dessa raça, a gente falar da sua evolução e mostrar os touros que a gente tem aqui na central. Isso tudo cuidando para você ficar bem, nossa equipe está todinha aqui usando máscara. Eu não estou usando máscara porque hoje eu estou falando para vocês, senão não dava para a gente entender. Então a gente vai ter a participação hoje de duas pessoas muito bacanas que contribuem com a raça girolando e o seu crescimento. Uma é a nossa zootecnista, técnica de leite tropical, a Júlia Gazzoni, que ela vai também comentar os touros, tá? Então para você entender como é que vai participar, como é que vai acontecer tudo, a gente vai mostrar os touros caminhando, desfilando aqui nesse cenário. E aí vocês vão ver esses touros e a gente vai ter comentários dos touros, tá? Dos touros que estão entrando. A Júlia vai nos ajudar com isso. E a gente tem também a presença de um técnico da Associação Brasileira dos Criadores Girolando, o coordenador do Programa de Melhoramento Genético da Raça Girolando, que é o Gustavo Gonçalves. Gustavo também é zootecnista, Gustavo que nasceu com o Girolando, né? Ele tem uma história muito bacana, vindo aí da sua família, do seu avô, do seu pai, seu pai que é zootecnista também, e do seu avô, do seu Olavo, que representou tanto para o melhoramento genético da raça Girolando. Inclusive, dentro da fazenda do Gustavo, não só como técnico, a gente acha vacas que são ícones, vacas vitalícias. Uma vaca, por exemplo, que eu sempre falo dela, com mais de 140 mil quilos em mais de 10 lactações. Depois ele vai falar um pouco mais sobre isso, mas a ideia é a gente contar toda essa evolução. A gente tem que pensar e lembrar que a raça Girolando, gente, ela criou uma quebra de paradigma dentro do nosso mercado de produção de leite. A gente via que as raças especializadas de leite, elas vieram conquistando o Brasil durante muito tempo. E ela conquistou uma evolução em alta escala de um modelo um pouco mais concentrado. Só que nós estamos no Brasil, e o Brasil tem dificuldades principalmente na parte de equilíbrio animal. Quando a gente fala dos nossos parasitas que nós temos aqui, nós temos muito carrapato, nós temos muita mosca, nós temos muito estresse calórico, não é parasita, mas como se fosse, porque o estresse calórico atrapalha muito a vaca, principalmente na produção e reprodução. E todos esses desafios que o nosso mercado passa, o nosso gado passa, ele arranca um pouquinho de leite, ele arranca um pouquinho de produção, de reprodução, quando a gente fala desses problemas. E aí vem o Girolando. Através primeiro de uma história bacana, que um touro pulou a cerca, pegou algumas vacas, e ali nasceu as primeiras Girolando, um touro gir, pulou, pegou umas vacas holandesas, e aquilo, né, nasceu os primeiros. Isso é as histórias de curral que a gente conta. Mas aí o programa Procruza chegou, lá pra 1978, organizando os cruzamentos que a gente tinha no Brasil, dos taurinos com os zebuínos. Esse programa fez nascer a Solente, que foi a primeira associação, antes da Girolando, a coordenar isso, a registrar esses animais. Manda até um abraço pro Euclides, pros RNs, né, pros antigos da Girolando, que registravam, viu, dentro do programa Procruza. E aí com a evolução, em 1996, a raça recebe o seu registro definitivo pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, o reconhecimento como uma raça pura, sintética. E aí, em 1996, já começa também o programa de melhoramento genético, aonde a gente tinha que escolher touros pela sua qualidade, tá, testá-los pra gente falar, esse touro realmente faz o que ele parece ser. Lembrando a todos que eu sempre falo assim, o que eu vejo é o que parece ser. Quando eu vejo famílias, é o que deveria ser. Mas quando eu vejo as filhas, é o que realmente é. Essa é a ideia de um teste de progênio, de um programa de melhoramento genético. É falar que aquele touro realmente faz filha assim, assim, assim. E lembrando que melhoramento genético é permanente. Uma vez que você decide usar aquele touro, colocou o semen na vaca e ela emprenhou, não se muda mais. Então a gente tem que conhecer muito bem o que fazer pra casar lá corretamente, escolher o melhor touro pra cumprir o seu objetivo dentro da sua fazenda. Ok? Bom, então nesse conceito o programa evoluiu bastante. Hoje a gente vai falar um pouquinho, bate-papo com o Gustavo, sobre essa evolução. E aí a gente foi contratando touros. E a alta, ela vem sempre contratando muitos touros, tendo uma bateria muito grande de girolando, com específicas segmentadas pra cada característica do seu plano genético. A gente olha touros que tem família pra produção de leite, touros que tem família pra composto de ubre, touros que tem família pra composto de pernas e pés, touros que tem os três, touros pra tipo. A gente tem qualquer característica num touro que a gente vai buscar. E cada vez mais, eu acho que o programa de melhoramento genético vai nos fornecer informação. O futuro é esse, é isso que a gente precisa de mais informação. O Gustavo também vai nos falar um pouco do que vai ser o amanhã do teste de progênio. E aí a gente vai chegar no que a gente precisa fazer. A gente já tá vendo touro aqui atrás, hein? E esse touro, eu vou chamar a técnica de leite nacional, a sua tecnista, o Júlia Gazzoni, pra me ajudar. Porque isso aqui é uma live. Eu até queria trazer uma bebida, mas não podia trazer, né? Pra gente fazer de conta que a gente tá junto aí, como se fossem esses cantores de lives famosas. Nós não somos os cantores famosos, mas nós somos os famosos da genética do girolando no mundo. Vamos lá, Julinha. Vamos começar com esse touro aí, né? Pode chegar perto, a gente tá com um metro e pouquinho aqui de distância. Já medimos a temperatura, ferimos a temperatura de todo mundo, tá tudo ok. Julinha, quem é esse touro? Como é que tá a opção desse touro aí pra nós hoje? Bom, Guilherme, essa bateria a gente vai começar aqui na apresentação dos touros, com os três quartos. E esse primeiro touro que a gente traz nesse desfile é o Apolo. O Apolo é um tourinho jovem, ele tá aí em teste de progênio. Ele é um touro que veio pra central muito novo, ele veio aí com média de um ano. A gente escolheu esse touro a partir do Pedigree, que ele tem a formação aí do Montrose, pela Alterosa, Alterosa Brasley Fib da Chapetuba, que tem mais, com uma lactação acima de 16 mil quilos, e uma produção por dia de 49, uma média por dia. Esse touro, como eu já falei, ele chegou muito novo na central, com média de um ano. O andrológico feito na fazenda, antes desse touro entrar, deu mais de 90%, ou seja, isso já mostra uma qualidade desse indivíduo acima da média. Quando esse touro chegou aqui na central, a gente coletou, ele apresentou alta qualidade seminal, nenhum problema de patologia, o que representa uma alta fertilidade. Esse touro, ele já tem uma avaliação genômica, hoje aí ela vem com 645 quilos, e uma redução de 64 dias na idade a primeiro parto. Ou seja, a gente tá falando de um touro muito fértil, que vai dar precocidade sexual pras filhas, e uma família com muito peso pra leite. Guilherme. Ô, Júlia, e você sabe o que é legal? A gente vai ficar indo e vindo aqui. A Júlia, ela também coordena um programa dentro da alta, chamada Alta Crossmate. É um programa onde a gente consegue, através do objetivo do nosso parceiro, a gente vai fazer uma reunião, conhecer esse objetivo, conhecer o sistema de produção, nós vamos avaliar vacas por vacas, vaca por vaca, desculpa, em algumas características, como composição racial, muitos animais, o Gustavão, não tem o registro da girolando. Mas a gente faz essa composição racial, a gente vai fazer estatura, a gente vai fazer forma leiteira, vigor, composto de ubre, composto de pernas e pelagem. A gente faz essa avaliação pontuando de acordo com os critérios que a gente trabalha na nossa empresa, e são os critérios de avaliação normal de animais, que vai de 1 a 9, sempre com o número ímpar, e a gente vai encontrar e ranquear os seus melhores animais para o seu sistema de produção. E nesse ranqueamento, a gente já tem os touros ranqueados, e a gente vai fazer, então, o cruzamento de informações para achar a melhor opção de touro para cada vaca no seu rebanho. Esse programa é o Crossmate. E uma coisa, Júlia, que eu estava falando do Crossmate, só para lembrar, o Crossmate já tem mais de 70 mil vacas avaliadas em 2019, esse comecinho de 2020, e a gente consegue contabilizar dados. O Apolo, o Apolo já saiu, o Apolo, por exemplo, é um touro que ele dá um percentual de 68% de animais pretos. Então, se você está buscando isso, você tem já um percentual das filhas desse animal avaliadas para poder chegar aonde que ele chegou. O Apolo tem um diferencial bem falado pela Júlia, que é alterosa. Alterosa, poxa, foi a grande campeã, foi quase para o livro dos recordes aí, produzindo cerca de 115 de pico. É muito leite para uma vaca. Passando para o próximo animal, a gente chama o Dmitry Fiv da PES. O Dmitry Fiv da PES é um touro, filho do Altafad. Ele é um girolando CCG 3 quartos, filho do Altafad. O Altafad, gente, na prova do holandês agora, que saiu em abril desse ano, o Altafad ainda conserva-se entre os sete melhores touros para leite. Ok? Então, está aí um touro de muito leite. A mãe desse touro, a Estrelinha Fiv do PES, é uma vaca que está entre as top mil vacas. Esse touro tem a mãe que está entre as top mil vacas, ok? De alto valor genético, ela tem mais de mil de valor genético. E ela também conquistou e se manteve no título de campeã primitra de produção por muito tempo. Então, esse touro, ele tem uma grande diferença. Um touro super jovem e até... Ô, Gustavo, chega aqui. Gustavo, quando a gente fala do Dimitri, você trouxe uma informação bem bacana do teste de progênio. O Dimitri, o que você fala? Bom, pessoal, boa tarde a todos. Para mim é um prazer enorme, Guima, Júlia, estar com vocês aqui para falar sobre uma das nossas principais ferramentas de trabalho, que é o touro girolando. Interessante falar sobre o Dimitri. É o quão jovem esse touro é. É um touro que, com apenas 11 meses, estava dentro do recinto onde é avaliado... Os touros são avaliados, onde o pré-teste é executado. Um touro que, com 16 meses, foi aprovado no pré-teste e já veio para a central. Então, um touro que ilustra muito bem essa nova realidade do programa de melhoramento genético, que é justamente trabalhar com touros extremamente jovens. É isso aí. Então, se um touro é jovem, quer uma informação bacana? Esse é o nosso touro número um girolando CCG 3 quartos, de avaliação genômica. Uma avaliação que passa de 950 quilos de valor genômico. Então, é muito leite que ele já tem na sua informação genômica. Touro super jovem, um touro que tem família, um touro que tem avaliação genômica e precocidade sexual. Então, é isso que o girolando vem melhorando cada vez mais, ok? O pessoal pode estar perguntando e a Júlia vai falar isso daqui a pouco. O Apolo, o Dimitri, vocês vão fazer alguma divulgação de preços desses touros? Sim, nós vamos trabalhar, vamos falar para vocês daqui um pouquinho o preço que a gente está comercializando esses animais. Então, o Dimitri está aí. Ah, e uma informação bacana, conversei com o Ricardo hoje. O Ricardo é o gerente lá da fazenda do Zé Luizago, né? Lá em Perdiz. Está construindo uma senhora de uma estrutura muito bacana. e o Ricardo já me falou, Guilhermão, ó, já tem as irmãs próprias desse touro. Porque quando a gente foi fazer o acasalamento com o Altafad, do Dimitri, a gente, ele fez o acasalamento, nasceu fêmea também. As fêmeas já estão paridas, as irmãs próprias, mesmo o acasalamento, produzindo acima de 30 quilos. Sem BST, sem hormônios, sem nada, sem ostocina também. Então, olha que legal. Você tem uma genética muito bacana nesse touro que saiu aí o Dimitri. E a gente vai para o próximo touro. A gente vai chamando o próximo touro e eu queria conversar com a Júlia. Júlia, você já tem os valores que a gente vai falar dos touros aqui hoje? Daqui a pouquinho, Guilherme. Daqui a pouquinho. É surpresa. É surpresa. Daqui a pouquinho. Ei, gente, então o pessoal que está assistindo aí, daqui a pouco você já vai ter os valores, os preços desses animais. E olha quem está entrando na pista. Olha aí. Olha quem está aí, Julinha. Pois é, aproveitando que o Guima estava falando um pouquinho sobre o programa que a gente trabalha, o Alta Crossmate, esse touro aqui que está ao lado, o Luxo Aftershock, ele é um dos touros hoje mais utilizados dentro do programa na opção 3 quartos. O pedigree dele une Aftershock na boutique JM Monte Alverne. É uma vaca que tem uma lactação encerrada com mais de 20 mil quilos e uma média diária de leite por dia, uma média por dia, né, de 66 quilos. Além disso, esse touro, ele já tem uma avaliação genômica e ele veio muito bem avaliado dentro das opções 3 quartos com mais de 854 quilos. Ou seja, a gente tem aí uma carga genética pesada para leite e ele tem uma confiabilidade de 66%, o que indica que é um touro que a gente tem uma boa intensidade de uso. Além disso, é um dos touros mais comercializados dentro da bateria dos 3 quartos e com isso ele foi o mais vendido em 2018, ele foi o touro mais vendido em 2019 e muito provavelmente ele será o touro mais vendido em 2020. Por quê? Porque a fertilidade desse touro ela é muito forte e além disso, as filhas elas têm uma alta conformação. Então, muita profundidade corporal, muito arqueamento e muita forma leiteira. E quando a gente fala em conformação, a gente correlaciona essa informação com a produção de leite sim, porque a gente precisa dar condição corporal para o animal para produzir o leite, para ter capacidade corporal e para ter um bom metabolismo aí, porque a gente sabe quando a gente está falando de produção de leite, roda ali dentro da glândula mamária mais de 500 litros para produzir, 500 litros de sangue para produzir 1 litro de leite. Então, Guilherme, a gente só pode esperar desse touro sempre boas progênios, bons resultados e o que mais? Olha, o que mais é o seguinte, eu tive semana passada lá na CRP Agropecuária mandar um abraço para o Fidel lá em Pompéu e tive também no Dr. Luciano lá na Fazenda Palestina. Olha, avaliei mais de 1.200 animais. Dessas avaliações, a gente já vem fazendo o crossmate lá já tem, poxa, eu acho que já tem seis anos e a gente viu, eu usei luxo lá e uma coisa eu posso falar para vocês, que muita gente me pergunta, ah, é um touro que a gente considera preto pintado de branco, né? Esse touro, gente, as filhas dele deram mais de 80% de pelagem negra, isso não foi 20 filhas não, avaliei mais de 85 filhas e a gente rodou a estatística, na verdade, rodamos uma média parenta, uma média, uma, ô gente, uma média no Excel e a gente viu a média com o desvio padrão para fazer essa análise, mas as filhas são 80% preto e branco, então é uma coisa que eu gostei bastante, que assim, muita gente às vezes passa despercebido por pelagem. E eu queria falar para vocês, hoje o luxo está com uma promoção para você ligar na alta, tá? Durante essa semana e você vai ter pacotes de 20 doses, o valor da dose saindo por 22 reais, o Dimitri, que é aquele touro que a gente falou, touro jovem, filho da Altafade, vai até estar com uma média de preço de 23 reais e aí você vai montar um pacote de 20 doses no mínimo e o Apolo sai por 20 reais também o pacote de 20 doses, 20 reais a dose, então 20 doses dá 400 reais, um pacote que você vai levar para a sua casa, todo esse pacote genético, todo esse resultado genético, por apenas 400 reais, Júlia. Lembrando que essa promoção, essa condição é especial até sexta-feira, quem tiver interesse, se tiver assistindo a nossa live, entre em contato com o representante aí da região ou liga aqui na nossa matriz para aderir a esse pacote, não pode perder porque a gente está mostrando que são muito boas, são únicas no mercado, Guima. E aí agora a gente entra com uma outra opção de touro, uma opção nova que a gente tem aqui na bateria, uma opção também de touro com avaliação genômica, então nós estamos mostrando, focando os três quartos aqui, todos com avaliação genômica. Guima, qual que é esse touro que vai entrar aqui agora? Vamos dar, vem cá, vem cá, vem cá, o Chico é o nosso responsável por toda a filmagem, chega mais um pouco aqui Gustavo e Júlia, vamos conversar um pouco encostado aqui, Júlia, Gustavo, vem cá rapidinho para a gente falar um negócio, nós vamos agora lançar um touro, esse touro, está até sendo surpresa colocado lá para vocês verem, esse touro eu quero primeiro mandar um grande abraço para o meu amigo, presidente, presidente de núcleo ainda, Não, já foi, Já foi. Paulo, doutor Paulo, queria mandar um grande abraço para o senhor, Paulo Gabriel, que nos cedeu esse touro, mandou esse touro aqui para a nossa central, para a alta, e é uma novidade, já é um touro com avaliação genômica acima de 600 quilos de IPTA leite, e é um filho do touro, o Wildman, que é um touro que marcou o alto Wildman, marcou a história do girolando, marcou a história da alta. Eu queria apresentar para vocês, Chico, aí você faz aquela imagem virando, super show, olha quem está ali, Chico, aquele é o Conde Wildman Fivy, ok? O Conde Wildman Fivy é um touro do Paulo Gabriel, da fazenda Santo Antônio da Bela, lá em Caconde, né? E esse touro, ele é filho da faceira, está uma vaca meio sangue de destaque lá na fazenda, e esse touro, só para vocês entenderem, é um touro que ainda não saiu o teste progene, mas já tem avaliação genômica, e essa avaliação genômica acima de 600 quilos. Agora eu vou falar um negócio, Chico, traz aqui para mim, eu vou ficar na frente de novo aí da câmara. O que que acontece? Esse touro já tem mais de 160 filhas nascidas, e elas impressionam, já tem filha que já encerrou a lactação acima de 9.500 quilos de leite, a primeira lactação, já tem filha com valor genômico, acima de 900, então é um touro, jovem, porém maduro na sua produção, é um touraço o Conde, e a gente está lançando ele hoje, ele está em fila de espera, porque ele ainda está começando a sua promoção, a gente está lançando o Conde por 25 reais, ok? O pacote de 20 doses sai por 500 reais, então é uma modalidade, a gente vai fazer desfile, e aí perguntaram, tá gente, eu estou falando o preço, não é, porque o Guilherme acabou transformando o desfile de touro numa venda, não é isso não, o pessoal está pedindo aí, ok? Então estão pedindo o touro, os preços para a gente saber, ok? Então nesse momento, Chico, nós vamos, o nome desse touro é Conde, esse é o Conde Wildman Fiv, da S.A. BV, touro girolando, CCG 3 quartos, ok? Nascimento 2013, ok? Então a gente termina essa parte agora, que é a nossa parte do girolando, CCG 3 quartos, e a gente vai começar daqui a pouco já, o girolando 5 oitavos. Ô Júlia, quando a gente fala de girolando, CCG 3 quartos, a gente está falando, teoricamente, numa fração de 75% de sangue holandês. Isso. Essa indicação, para onde que vai? Se eu, por exemplo, tiver uma vaca meio sangue e usar o touro 3 quartos, eu faço? Guima, vamos fazer uma continha para todo mundo que está assistindo entender. Quando a gente fala de um animal 3 quartos, a gente está falando de um animal 75%. Se a gente utiliza em cima de uma vaca... Meio sangue. Meio sangue, a gente está utilizando em cima de uma vaca que é 50%. Se a gente somar 75 mais 50, a gente faz 125. A gente sabe que a gente está unindo um pai e uma mãe e o filho é sempre a metade desse valor. Então, 125, quando a gente divide por 2 para ter o resultado da progene, a gente vai fazer um resultado de 62,5. 62,5, quando a gente volta esse valor para a fração, a gente está falando do animal 5 oitavos. 5 oitavos holandês e o restante é o valor do gir leiteiro. Sempre o holandês ele vem na frente e o gir depois. Então, a fração sempre inicial é do holandês e a fração final vem do gir. Então, quando tiver dúvida em fazer o resultado, é basicamente a gente fazer essa continha. E agora, gente, a gente vai começar com a bateria de touro 5 oitavos de uma forma bem especial. E aqui a gente tem o jagunço, o jagunço 4, sendo puxado por Guilherme Marques, gerente da pasta de leite nacional. E... Ô, Júlia, eu sou um caboclo grande, mas olha a profundidade corporal desse touro. Esse touro foi o nosso touro líder em 2018, o melhor touro para a produção de leite no sumário da Girolando. Tá aí, jagunço 4, Júlia. Quem que é o pai? O pai desse touro é o Xoto, na matriz Colônia, Sansão, OG. Então, a gente tem aí a união de Xoto com uma filha de Sansão. Além disso, Guilherme, como você bem falou, a gente tem, a gente vê nesse touro uma conformação excepcional. E ele passa essa mesma... As filhas tendem a ter essa pelagem, porém, essa conformação, ela é muito evidente em todas as filhas. E aí, a gente vê que as filhas, elas tendem a ter essa forma leiteira muito evidente, muita profundidade com a... E uma coisa que bem bacana, que eu acho que todo mundo está com... Manso, dócil, fácil de manejar e também passa essa característica para todas as suas filhas, sem exceção. E ele é provado? É um touro já provado. Então, como a gente falou, a gente apresentou a bateria dos touros 3 quartos, todos com foco em genoma. E aqui, a gente está apresentando os touros 5 oitavos em teste de progênio. Então, esse touro, ele já é provado, ele já tem avaliação em teste de progênio. Você mesmo falou que ele já foi grande campeão aí e ele tem, atualmente, de PTA a leite, 557 quilos, com uma confiabilidade de 83%. O que significa a confiabilidade quando a gente fala esse valor? A confiabilidade nada mais é que a intensidade de uso, é o quanto a gente pode utilizar de um indivíduo dentro de um rebanho. 83% significa que a gente tem um alto uso, ou seja, um baixo risco. Isso significa que a gente pode usar esse indivíduo no rebanho em grande quantidade, porque esse indivíduo, ele tem muita informação das filhas. E outra coisa bem bacana de a gente falar, depois eu queria que o Gustavo comentasse melhor isso, é a diferença que a gente tem quando a gente usa um touro em teste de progênio e quando a gente utiliza um touro com avaliação genômica. A diferença entre um indivíduo que está em teste e um indivíduo, ou seja, um indivíduo que já é provado e um touro que está em avaliação genômica é a confiabilidade da informação. Porque quando a gente está em teste, a gente tem um touro provado que está em teste de progênio, o resultado dele é na base de filhas. É o resultado das filhas que foram testadas, avaliadas pela associação durante 5 anos e 11 meses. E exatamente por isso a confiabilidade da PTA é um pouco mais alta do que a avaliação genômica. A avaliação genômica é a carga genética de um indivíduo. E essa carga genética de um indivíduo ela acaba sendo um pouco mais baixa quando a gente fala, a gente compara com a avaliação das filhas. Porém, dentro de um rebanho a gente precisa do touro que está em teste de progênio que é provado sim exatamente pela alta confiabilidade mas é importantíssimo a gente ter o touro com avaliação genômica porque ele responde mais rápido, ele faz, ele acelera o melhoramento genético de uma forma diferente que o touro em teste porque ele é um touro mais jovem, mais novo e ele faz o progresso genético de forma mais intensa. Guilherme? Ô Júlia, e sabe o que foi engraçado? Eu lembro direitinho só para terminar a história desse touro eu lembro direitinho de ter ido lá no sítio Monte Alegre lá do nosso amigo Nelson Ariza e a gente tinha que definir esse acasalamento foi feito por nós e a gente tinha que definir quais touros a gente ia trazer para alta. e aí a gente falou assim vamos lá definir estava eu e o Nelson no curral e entrou o Jagunso 4 e o Jagunso 8 e o Jagunso 7 e a gente foi olhando e ele falou ah Guilherme olha o touro branco né e na hora que eu vi esse touro não tem condição cara olha olha sempre foi de jeito a forma leiteira desse touro com a força leiteira olha a profundidade corporal isso significa que a gente vai conseguir colocar comida lá dentro a gente vai conseguir transformar isso tudo em leite e aí pela eu trouxe primeiro o touro branco né que foi chamado touro branco mas isso para mim não nega nada tá esse touro vendeu 15 mil doses no primeiro ano que ele está aqui e até hoje é um touro que vende muito mais e até falo muito porque o Celinho lá da fazenda de Amandilins é apaixonado desse touro eu pude ver vacas filhas desse touro com média de 30 quilos lá na fazenda então assim passa leite passa capacidade corporal passa forma leiteira né passa produção então isso é muito importante para a gente fazer da raça de Girolando cada vez melhor cada vez as gerações melhores na sequência do seu pai vamos trazer o próximo touro e a gente vê o que vai acontecendo a gente está agora na bateria de Girolando né Girolando quando a gente fala é a denominação para a gente falar de um touro que é 62,5% de sangue holandês né e 37,5% de sangue girleiteiro que é a denominação do Ministério da Agricultura que é onde definiu que a raça Girolando ela é essa fração entre holandês e o girleiteiro e aí a gente vai trazendo mais um touro agora a gente vai entrar com o Axor Avalon né o Axor Avalon que é um touro o CCG 5 oitavos também que veio da região ali de São Paulo perto de São José do Rio Preto é um touro que veio da fazenda do meu amigo Roberto lá do RPM um cara que fez muito sucesso dentro do Girolando grandes vacas né foram trazidas ao mercado através desse desse dessa assinatura RPM o Axor Avalon é um touro provado pelo Sumário da Girolando isso é muito legal porque o Jagunço também é a gente vai apresentar três touros 5 oitavos hoje provados da raça o Axor no primeiro ano que ele foi provado ele saiu como o terceiro melhor touro de PTA leite em 2018 e também ele também foi colocado como as filhas também campeãs de idade ao primeiro parto na época eram quase dois meses né de evolução de idade ao primeiro parto agora esse touro também se conserva como o terceiro melhor touro né de PTA leite é um touro muito bom na sua segunda prova tá aí entre os três melhores touros 5 oitavos provados e é um touro que traz a genética alta avalon que é uma genética que a gente conhece para composto de ubre são os melhores ubres na sua época o avalon passava para suas filhas e ele traz dentro da da sua linhagem vacas muito produtivas vacas um quarto acima de 10 mil quilos de leite a gente tem geleia a gente tem cevada a gente tem muita vaca boa nesse pedigree e é um touro provado e eu não falei para vocês mas até agora a grande maioria dos touros acho que 100% dos touros são a 2 a 2 e o Axel Avalon também vem com um preço promocional que nós vamos estar falando para vocês aí no pacote de 20 doses Júlio me corrija quanto que é o preço promocional do Axel Avalon o Gustavão está com a minha lista ali que ele já comprou um tanto de doses achou aí bom Axel Avalon pacote de 20 doses hoje a gente vai trabalhar no valor de 27 reais a dose esses 27 reais representa você comprar o terceiro melhor touro provado da raça girolando isso é muito importante porque a sua pressão de seleção quando você escolhe estar entre os 1% da raça para leite você consegue focar o seu objetivo consegue focar na sua fazenda a produção de leite aqui você leva de bônus composto de ubre muito interessante então está aí o Axel Avalon e vamos passar para o próximo touro Gustavão sente a vontade quer falar dele você gosta dele a do próximo que você vai falar Gustavão é porque o Gustavo é aquele cara que gosta de mais girolando ele fica pensando os melhores animais e ele quer falar do número 1 entendeu ele quer falar do touro ele quer falar do número 1 da raça então ele vai falar também do imperador baxter volta fria manda um grande abraço para o Felipe Alves da volta fria e para o doutor João Domingos porque está aí o menino o grande imperador baxter volta fria o touro número 1 para a produção de leite da raça girolando vou beber uma água aqui não tem até vou não tem cachaça hein a gente faz a live aqui não tem nenhum suco mas tem água vamos beber uma água aqui e agora mesmo a gente toca uma moda olha a Julia vai lá pode entrar a Julia está achando que tem cama estou entrando aqui a gente está acostumado a fazer ao vivo então é assim mesmo gente aqui a gente tem então mais uma opção de touro no CCG na verdade no girolando que é a raça propriamente dita cinco oitavos e atualmente é o melhor touro para leite dentro da raça é o imperador baxter ele é filho do alta baxter um touro muito comercializado há alguns anos na raça holandesa principalmente para a questão de confirmação era um touro capa preta muito forte e esse touro ele carrega essa mesma característica é um touro com muita expressão corporal e a sua mãe a filipeta cenoura bazuá volta fria ela carrega mais de 10 mil quilos de lactação e uma coisa bem interessante desse animal é que mesmo a gente vê nessa força ele consegue refinar muito a progene ele faz um refinamento das fêmeas para a forma leiteira que diferencia as matrizes de todo o rebanho atualmente ele tem um PTA leite de 675 quilos e quando a gente pensa em PTA leite basicamente para entender esse valor é só a gente fazer uma continha rápida na cabeça quando a gente fala em lactação de um indivíduo a gente está falando em 305 dias se a gente pegar o PTA de um animal no caso desse daqui que é 675 e dividir por uma lactação que é 305 a gente vai chegar no valor por dia que é em média 2 quilos se a gente aí o que a gente faz para entender esse número 2 quilos representa o quanto esse animal vai passar para a sua progene a mais por dia ou seja nós estamos falando que um indivíduo ele vai passar para a sua progene a gente está prevendo que ele vai passar para a progene uma superioridade ou inferioridade genética dessa forma se a gente pegar esse valor então do imperador Baxter fazer essa pontinha rápida dividindo o valor de uma lactação pelo valor do PTA a gente vai entender o quanto a gente vai ter de ganho genético quando a gente fala em produção de leite Gustavo fala um pouquinho para a gente sobre a prova desse animal sobre a confiança dar a prova desse animal aqui bom Júlio você já apontou muito bem quando você falava dos jagunços aqui a gente tem um animal com a PTA leite muito alta aliado a uma curácia também já próximo aos 90% então é um animal extremamente confiável a gente tem sim que trabalhar com os toros genômicos esses toros potencializam ajudam muito em ganho genético reduzindo o intervalo de gerações a gente tem os toros com informações das filhas integradas da sua prova são extremamente confiáveis eles tem que ser trabalhados de forma bastante intensa no rebanho porque o resultado realmente é bastante garantido agora assim mudando eu só queria você expressar atenção Chico me ajuda aqui esse toro foi bigrande campeão nacional a gente falou da parte genética dele Gustavão todinha mas vamos falar da parte fenotípica da morfologia dele até desculpa da parte morfológica e não fenotípica porque prova também é fenótipo no final não avaliação genômica mas o que que a gente tem aqui olha as pernas desse toro olha garupa desse toro esse toro já não é um boyzinho viu Chico eu sei que é um cara jovem meio boyzinho esse toro já é um senhor de idade mas olha um tanto que esse toro está inteiro está inteirão ok então isso é o imperador Baxter talvez esse é o nome para chamar isso aí Júlia você está aí doidinha para falar eu estou querendo falar uma coisa aqui bem bacana que a gente acabou de receber ali na live um comentário de uma cliente Mara Lúcia Gonçalves ela acabou de comentar ali para a gente na live que realmente as filhas desse toro elas são extremamente leiteiras e realmente a gente está tendo aí o relato de uma cliente que está falando o que a gente acabou de falar realmente elas são extremamente leiteiras elas têm muita conformação são muito fortes e consequentemente uma boa produção de leite então Guima é que a gente só está aí colhendo os resultados do que a gente está falando aqui bom a gente apresentou para vocês o imperador Baxter até meu amigo muito obrigado vamos trazer o último toro que nós vamos mostrar hoje vamos também aqui um pouco sair da sombra sair para a sombra aqui gente live eu vou te falar eu estou pior que os cantores mesmo tanto que eu estou falando coisa que não tem nada a ver mas vamos lá a gente aqui se você entender o cenário de uma live vocês não vão entender estava tudo montado com câmera estava tudo bacana e aí cai internet a coisa fica louca e a gente pega celular traz tudo só para chegar até vocês essa essa parte tão bacana que a gente tem que é a parte de mostrar os produtos ok a Júlia passando é live isso aqui é live né bom vamos lá agora a gente falou do touro número 1 de PT a leite provado né da raça girolando e a gente vai trazer também agora um touro que dentro do sumário da raça do ano passado publicado pela girolando ele é o melhor touro de avaliação genômica 5 oitavos do girolando e hoje ele está entre os melhores ele está entre os top 5% melhores touros o que que vocês eu estou assustado a Renata fica direcionando a coisa aqui mas assim ele está entre é o nosso melhor touro de avaliação genômica da raça girolando tá nós vamos ver um touro que traz uma ele é filho de uma vaca top mil essa vaca é a quinta melhor vaca um quarto da nós vamos ter que passar aqui que ele está sem cabrilo chico você vai fazer uma uma parte bacana aí isso aqui se a gente pudesse mostrar o que que está acontecendo vocês iam pirar tá aí esse é o elo five super sire é um touro filho do super sire na mineira a mineira é uma vaca que está entre as top mil melhores vacas e é um touro a mineira produziu pra vocês terem uma ideia 17 mil quilos de leite na sua lactação e o elo é um touro que já tem avaliação genômica uma avaliação genômica de 926 quilos de leite ele nesse momento que saiu a avaliação genômica dele a gente teve o sumário ele foi o melhor touro girolando cinco oitavos ainda se conserva como um dos grandes touros girolando cinco oitavos de avaliação genômica deve estar entre os cinco melhores e a gente tem aí ó um senhor touro elo fifo supersar um touro que já tem mais de 250 filhas registradas oficiais na associação brasileira dos criadores de girolando e é um touro muito bonito é um touro de extrema conformação um touro que traz uma genética moderna e muito usado muito usado dentro do cenário nacional mesmo jovem já tem mais de 250 filhas registradas na associação tá então tá aí o elo né o elo o filho supersar da cubera filho da mineira filho do supersar um girolando cinco oitavos para todos vocês ótima opção de girolando cinco oitavos tá pra mostrar pra vocês bom então a gente chega no nosso momento agora no momento da gente finalizar o nosso live eu queria chamar o Gustavo vai ser um momento bacana pra nós aqui agradecer Júlia a participação depois você chega aqui junto com a gente a gente vai manter uma distância mais segura eu não sei como é que é o áudio dentro desse processo sei que a gente tem que falar mais alto porque a gente vai ter a nossa distância tentando colocar todos nós três aqui juntos bom desde 1900 eu vou me referir agora ao Gustavo o Gustavo como eu falei pra vocês é o gerente do programa de melhoramento genético da associação Gustavo desde 1996 a gente vem evoluindo eu queria que você contasse um pouquinho da história da evolução do programa de melhoramento genético bom vamos pontuar alguns pontos que a gente acha interessante que ilustram como o trabalho foi feito como ele está hoje em dia então a gente começou como muito bem o Guilherme disse lá em 1996 preparando o primeiro grupo para ser avaliado via teste de progênio no ano seguinte então eram apenas seis touros touros basicamente eram o que existia tinha pouco trabalho de seleção por trás desses touros e ali o trabalho começou ano a ano os touros foram entrando em avaliação a gente tem um marco importante ali em 2007 quando a gente começou deu um pouco mais de robustez para o programa a gente trouxe passou a integrar de forma mais precisa as informações do controle leiteiro do serviço de resistência analógica as informações do sistema de avaliação linear e aí deu um pouco mais de robustez teve a entrada do Marcos no programa e aí a gente conseguiu colocar um pouco mais de velocidade no processo uma data que eu acho importante também citar nesse processo de evolução do PMGG é o ano de 2018 com o processo de avaliação genômica integrado que trouxe uma velocidade muito grande para o programa e colocou no patamar que ele está hoje em dia trazendo muita velocidade para o processo deixando as decisões mais assertivas e precisas o Gustavo a Júlia fez uma pergunta e queria deixar bem claro para todos nós aqui quando a gente fala do touro jovem a gente até tinha alguns receios de falar touro em teste porque teste é um teste drive vou provar para ver se é bom é um teste vamos ver se o touro mas hoje a gente até mudou esse nome de teste de progênio por que? porque os touros jovens eles passam por um processo rigoroso de seleção que eu queria que você falasse um pouquinho para a gente para eu colocar um touro dentro de um programa de melhoramento genético o que ele passa? como é que eu coloco? é qualquer touro? então o crivo realmente está muito maior a peneira está bem mais fina né Guima? então os touros eles são genotipados o ano inteiro jovens touros bisneiros recém-nascidos quando eles estão em idade reprodutiva ou seja eles já podem ter o semi avaliado eles entram para o pré-teste e como que a gente seleciona quem são os animais que vão participar do pré-teste para quem sabe integrar um grupo de avaliação em teste progênio então o requisito fundamental é que esse touro a genotipagem desse touro mostra que ele tem um GPTA a PTA para produção de leite maior do que a média do grupo que ele faz parte então se eu tenho ali 200 touros em avaliação eles tem uma média e o touro obrigatoriamente tem que ter um GPTA maior do que a média aí sim ele está apto e qual que é a importância disso? lá na frente quando a gente tiver as filhas desse animal entrando em produção a gente já tem aquela segurança muito grande de saber que a gente não vai ter um resultado que se mostre negativo seis, sete anos depois com a filha de inactação então a gente já tem uma segurança de dizer que aquele animal é de fato melhorador Gustavão tem um gráfico que a associação fez que eu acho muito bacana a gente fez avaliação genômica de todos os touros do teste progênio desde o grupo 1 e aí a gente tem essa evolução lembra desse gráfico? que mostra de 2018 e 2019 o salto que deu porque nós fizemos essa peneira da avaliação genômica você via lá no começo touros até lá do segundo grupo eram negativos e hoje a gente vê um salto se eu não me engano o número está na minha cabeça aqui mas não sei se é esse número correto mas o grupo 2019 que foi liberado os tourinhos da pré-seleção tinham média de? acima de 800 acima de 800 olha que legal 800 quilos de avaliação de GPTA de capacidade de transmissão dessa característica falando genomicamente então é muita coisa muito bacana e agora para a gente terminar né Gustavo o que nós podemos esperar para o futuro o que nós vamos ter mais de dados da prova do teste progênio a gente você falou uma palavra aí que é fundamental e aquilo que a gente almeja dados informações então o PMGG hoje ele concentra muito dos seus esforços para conseguir informações e enriquecer as avaliações tanto as tradicionais quanto as genômicas com a incorporação no produto de avaliação genômica o Clarified então a associação hoje ela trabalha muito intensamente para que? para incorporar provas de qualidade do leite ou seja gordura, proteína, CCS a gente está com um projeto já bem recente para aumentar o número de informações do banco de dados juntamente a isso o sistema de avaliação linear quer dizer aquelas características que a gente olha externas do animal para que isso? para a gente conseguir acasalar e encaixar melhor o touro de Girolando dentro do plano genético de cada fazenda outra informação fundamental é a facilidade de parto então essas três frentes qualidade do leite sistema de avaliação linear e facilidade de parto associação geral deposita muito esforço nisso para conseguir entregar a avaliação para o mercado disponibilizar as informações para que o mercado tenha ainda mais segurança no uso do touro de Girolando show de bola Gustavo muito obrigado pela participação Júlia vamos dar aquele término a Júlia que nos ajudou aqui bastante que vem trabalhando muito bem à frente do Crossmate um programa que eu acho que vai revolucionar a pecuária do Girolando e eu sou usuário quer dizer a semana passada eu coloquei no Crossmate mais de duas mil mais vacas avaliadas eu acho que isso vai gerar muito dados como vem gerando o índex da alta por exemplo de pelagem de touros a gente vê a progene a gente dá a pelagem e a gente vai rodar números para a gente até assegurar para você olha esse touro tem uma chance de 80% de nascer da cor tal ou da cor tal então isso é bem bacana a gente chegar Júlia e aí vamos terminar tem algumas coisas para falar aí vamos encerrar eu queria agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente aí na live e a gente já está organizando já deixo aqui o recado para aí mais para frente a gente vai fazer uma outra live só que vai ser com o Giroleiteiro então não percam a gente vai disponibilizar dia, horário e tudo mas não percam porque vai ser bem bacana também bem dinâmico nós vamos convidar a associação então não dá para perder espero que todos tenham gostado muito dessa live porque foi para a gente muito legal de apresentar os toros que a gente tinha aqui disponível ter convidado o Gustavo para estar aqui com a gente falar um pouquinho da associação falar um pouquinho do trabalho que ele tem feito dentro da associação o futuro aí da própria associação e que a gente vai trazer para dentro dos fornecedores de genética para melhorar sempre cada vez mais e causar o progresso genético que é o que a gente precisa trazer para dentro do Brasil né Gui então e para a gente terminar eu queria muito agradecer os dois que participaram tanto a Júlia quanto o Gustavo falar que melhoramento genético só funciona como muito bem falado pelo Gustavo com dados a gente só pode melhorar uma coisa que a gente conhece que a gente mensurou senão a gente não consegue ter parâmetro né e na nossa opinião dados se começa com registros né e a importância de registrar o animal a importância de fazer um controle leiteiro é fundamental para a produção de leite aí começa um programa de melhoramento genético se você quer trabalhar cada vez mais para os seus animais serem melhores do que os pais do que as mães use o melhoramento genético a alta está preparada para você e acompanhe viu gente nesse momento que nós estamos acompanhe toda a programação da alta nós temos aí no alta genética onde você está vendo tem toda a programação todo dia tem uma atividade pode ser de leite pode ser de corte tem outras atividades de mercado entrevistas virtuais tem muita coisa bacana acontecendo não perca esse é o momento que você está quem sabe você pode participar um pouco mais que no dia a dia que a gente está aí na luta não dá para acompanhar então acompanhe mais e você vai ter mais conteúdo agradeço bastante tá a presença de todos vocês a Júlia está banando aqui o live é bom que fala assim ó deixa eu falar uma coisa aqui que que é Julinha a gente tem que ficar entrando no meio né não eu só queria tem muita gente me mandando aqui no whatsapp mandando na live mesmo manda um abraço para fulano manda um abraço para ciclano ah estou aqui assistindo gente muito obrigada por estar todo mundo assistindo e não dá para a gente falar para todas as pessoas que estão pedindo para a gente mandar um abraço aí não dá tempo porque senão fica uma live muito extenso mas eu queria aqui só falar para o pessoal da Confiboi que está lá com o Marcílio nosso regional de Montes Claros um abraço para todo mundo aí que está assistindo um abraço para todo mundo que gostou da nossa live que está ligado até agora com a gente muito obrigada e é isso aí fica com Deus beijo no coração te cuida que a gente cuida da sua reprodução e da sua genética beijão da alta para você passei o dedo no meu Deus acabamos de inaugurar um beijão da alta